Bom dia galera, aqui a camisa do caminhoneiro rei do universo, beleza? Tô aqui no corte de pedra, Bahia. Eu quero fazer um carrega aqui hoje, né? Segunda-feira, tá meio preparado pra chover aqui, mas já tamo passando os cacharotos aí pro caminhão do cliente aí pra ele pegar a banana na roça. Eu tô aqui só de boa gravando esse vídeo pra você, beleza? Caralho, eu quero dizer que essa semana passada eu cheguei em casa, né? Aí que eu vou resolver uns problemas, arrumei fui outros problemas, entendeu? Mas é assim mesmo, né? Eu saí com a minha esposa e meu filho pra resolver um problema, né? Lá um documento lá. Aí beleza, quando cheguei lá no Sequeira Campo, rapaz, eu não avancei o sinal. Eu entrei no sinal quando eu não vi o caminhão, né? Que tava na frente do balzão, aí veio um cara. Rapaz, o cara deu uma chapuletada. Que a praça satou dentro do detrano de Aracaju, velho. Cê é doido. Eu digo, e agora, velho? Aí parei, mas é pra resolver. Eu digo, agora. Agora é resolver, né? Fica frio que eu sou calmo, agora cê sabe. Galera, que eu não sou cobra, mas só ando envenenado. Aí eu digo, não, agora vamos resolver. Vamos resolver porque aqui não é o presidente do Brasil não, que não resolve nada. Aqui é o Trump, presidente dos Estados Unidos. Vamos resolver, já que aconteceu, né? Agora eu com toda a minha calma, sabe? Toda a minha calma, disse, vamos resolver. O cara tava bem calmo. E aí agora? O motor disse, agora vamos resolver, patrão. Ele disse, beleza. Só que nisso, a minha mulher levou uma pancada, que ela ia ser um cinto, aí pegou no... A mão dela pegou no painel, né? Porque aqui só conta a verdade. Aí eu digo, não, vamos resolver aqui. E aí o rapaz foi e pegou a água pra lavar a mão dela. Pegou a água não, a água parecia que o cara foi pegar a água do Rio São Francisco, que enriga a plantação de petrolina, Juazeiro, Bom Jesus da Lapa, Alagoa. Eu digo, deu a goza. Aí lavou a mão da esposa, beleza. Da minha esposa, beleza. Aí fomos resolver, né? Nesse mesmo tempo, chega o Detran, né? Eu digo, olha, quando chega o Detran, com a sua comitiva, eu disse, rapaz, e essa placa aqui? Tinha voado, tinha caído lá dentro do... do Detran, lá onde faz vistoria. Aí o cara disse, o cara disse, por cair, quando ele procou na internet, aí tava pago IPVA, seguro obrigatório, é, licenciamento, multa que não tinha, até pedágio tava pago, né? Beleza. Aí eles foram-se embora. Aí eu digo, agora vamos resolver. E aí o patrão lá, né? O rapaz do carro, inclusive, o cara tinha até uma oficina. Aí eu digo, beleza. Aí ele disse, vamos lá, motor. Aí fomos lá resolver. Aí fomos lá fazer o orçamento, né? O orçamento do gasto. Eu disse, não, vamos resolver. Porque aqui é o presidente do Brasil, Bolsonaro, que não faz nada, o povo lá no... estado do Goiás. Tudo morrendo, menino. É o que você vê aí, né? Ele só fala em previdência. Só fala em previdência. Já passou hoje no jornal que a popularidade é a mais baixa o índice de aprovação. É a pior que tem. De todos os presidentes, né? Que já passaram por aí. A pior que tem é a dele. Aí ele deu fazer logo o que nem Trump, que resolve tudo na hora. O cara é quentura mesmo. Aí eu disse, vamos fazer. Você vê, rapaz, o nosso salário, o salário do brasileiro é pra ser mil e seis reais. Ele comeu seis reais. Doze reais. Ficou novecentos e noventa e seis. Já pensou, é fazer assim, olha. Arrastar com a mão, rapaz. Quanto não é que ele não vai arrecadar? E agora com esse negócio de previdência? Previdência. Aí eu digo, não, vamos resolver, patrão. Fui no carro dele, deixei o meu carro lá com a minha esposa e minha filha. Chegamos lá na oficina, fizemos um orçamento de duzentos e cinquenta reais. Aí eu, beleza. A maçada eu trago o meu pra você ver também. Deixe um mecânico, né? O chapista. Ele estraga, tá certo. Só que nisso eu tenho um colega, né? O meu mecânico. Aí ele foi. Disse, não, Antônio. É que eu fui lá verificar pra ver se tinha atingido alguma coisa, né? De onde ficaram alguma coisa do meu carro, né? Ele disse, não, tá tudo beleza. Agora é isso aí, então tem quem faça aqui. Eu tenho um colega que ele falou. Disse, beleza. Aí, dei o carro a ele. Fui pra casa, peguei o caminhão, viajei, tô aqui em corte de pé da Bahia, fazendo carrega aqui na ca... do chiclete do macaco. Pra capital sergipana chegar amanhã cedo. Tô debaixo de um pé de agaroba, galera. Que parece a floresta amazônica. O tamanho do pé de agaroba. A sombra dela parece o circuito que tem lá em São Paulo, né? Que tem a Fórmula 1 todos os anos. O circuito de Interlargo na cidade de São Paulo. Galera, eu tô aqui fazendo um videozinho para você e que você tenha essa possibilidade de curtir esse vídeo aí. e você que não viaja, é com muito prazer que eu mando esse vídeo pra você. Beleza? Um abraço e tudo de bom!